Música Bom dia meu povo, sejam bem vindos a resenha, eu sou Evan Ogwamunculus de... Eu sou seu co-host, Happy Birthday Hill, o lugar das notícias mais quentinhas do mundo, vindas diretamente de 1973. Semana passada tivemos uma atualização sensacional que adicionou dois monstros novos ao jogo, nossa querida Ferreira e o grande Mestre das Armas. Evan Zada, o que você tem a dizer sobre Mestre das Armas? Muito bom. Ferreira e... mais ou menos. E junto com esses monstros, temos também várias mudanças do jogo que vocês podem conferir na descrição. 50 pregominhos, 3 lendários e 2 devil mons e muitas outras nuas. Exatamente, muitos prêmios nesse evento novo sensacional, no qual você só precisa ir lá jogar o jogo e conseguir vários prêmios. Porque Summer's War tá dando muitos presentes de Natal, conta pra gente se conseguiu tirar alguma coisa, porque além disso temos o evento do monstro novo, então você pode usar esses pergaminhos pra sumonar e conseguir uma ferreira novinha pra você. Conta nos comentários qual que você quer tirar. Evan, quais você tirou? Vento e Fogo. Além disso, tem um evento de um pergaminho místico extra. Não perca essa chance. Neon Legends com Slat e Monágua. Exatamente neste sábado, 5 horas da manhã, acorde cedinho, não só pra Fórmula 1. Mas pra assistir, os 4 melhores batalharem pra decidir quem será o melhor dessa season de RTA. Season de Usa e Nana. Será que veremos algum dos dois no torneio? E na live dessa semana, não teremos live. Sem live, Feliz Natal. Aproveite com a sua família. Um beijão do Summer's War pra vocês. Mas esta semana, hoje mesmo, na Come To Us, em inglês, vocês poderão ver o nosso querido Mr. Slot fazendo asinhas RTA com o Evan Zada. Será que ele vai conseguir o seu 1? Cole na live, às 4 horas da tarde, pra conferir. Isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Continuem farmando e quem sabe a gente não se vê, né, e tá, já que o Evan vai conseguir o seu Zada.